Amigos do Observatório Católico, salve Maria Imaculada! Hoje vamos trazer dicas de biografias sobre Joseph Stalin. Para começar, eu gostaria que vocês se inscrevessem nas nossas redes sociais, os endereços estão abaixo, na fanpage do Observatório Católico e também seguindo no Twitter, Observatório Católico, lá, barra OB Católico. Bom, vamos lá. Eu havia dito num vídeo anterior meu, onde eu falei sobre a volta deste livro, que é muito bom, que é do Simon S. Bagman de Fiore, A Corte do Cizar Vermelho, que na minha modesta opinião, é uma das melhores biografias já escritas sobre esse tirano genocida, são em torno de 800 páginas, essa aqui eu comprei em 2007, mais ou menos, e agora voltou a vender. Estava em torno de 400 reais uma obra dessa. 400 contos e réis, como se falava antigamente. Então, agora você compra na Amazon por 57 reais e 75 reais, daí mais, olha lá, 4, 5 reais e frete, depende do lugar que você estiver no Brasil. Máximo, máximo, você vai gastar 60, 70 e tantos reais, depende do lugar que você estiver no Brasil. E daí chega essa biografia muito boa pra você. Outra aqui, o jovem Stalin, também do mesmo autor, Simon S. Bagman de Fiore, aqui narra a juventude de Stalin na Geórgia, porque Stalin era, nasceu na Geórgia. E aqui também é interessante essas obras do Monte Fiore, porque trazem ilustrações, olhem só, a riqueza de ilustrações. Inclusive, é a época que, quando Stalin começou a fazer delitos, começou a roubar também, começo até, de tudo. Aqui fala, inclusive, quando ele entrou na sua vida, dentro de auxiliar do partido, depois, enfim, depois seguindo a sua carreira até o começo do poder. Por isso que é interessante você ter essas duas aqui, as duas até do Monte Fiore. Stalin jovem, uma é complementar a outra, e Stalin é português ar vermelho. Mas essa daqui, claro, é mais aprofundada sobre a juventude dele. Óbvio, né? Bom, lançamento, Dmitry Volkogonov, Stalin, Triunfo e Tragédia, volume 2, e aqui volume 1. Eu inverti. Esse azulzinho aqui, mais claro, é volume 1, esse aqui é volume 2. Ambos vêm num box aqui. Eu vou até dar uma dica aqui pro pessoal que compra livros no box e tudo mais. Eu vejo que muitas pessoas pegam aqui com a unha, qualquer coisa. Sabe, a melhor forma é você fazer isso aqui, ó. Pronto, ó, já saiu do box. Você encaixar novamente, você coloca. Aí já era. Evita de ficar aqui, ó, às vezes arranhado, rasgado. Você tem que ter um zelo com o livro. É, não é pegando de qualquer jeito, é, ah, eu já li o livro, eu vou, vai lá, eu vou pegar de qualquer jeito, vou guardar de qualquer jeito. Não, é um investimento pra vida inteira, né? E uma outra biografia, é, essa aqui eu comprei faz algum tempo, é do Jean-Jacques Marie, é um historiador francês. Eu não sei se tem para vender aqui no Brasil, comprei em Portugal, né? Ela chama-se Stalin, né? Apenas Stalin chama, é do Jean-Jacques Marie. Mas acho que você olhar no Amazon, na cultura, enfim, você deve encontrar. Essa aqui é da editora Babel, né? Uma editora portuguesa, muito bem conceituada. Também descreveu uma biografia interessante do Hitler, eu também tenho aqui, né? Enfim, mas essa daqui é apenas, pra quem eu admira as obras, tanto pelo texto, tanto quanto pelas ilustrações. Mas isso daqui, né, em poucas ilustrações. Tem uma outra coisa aqui, né, da vida dele, né? Não é tão rica em ilustrações como o do Montfiore, né? Tem algumas páginas, apenas quatro páginas, se não me engano, de ilustrações. Há livros que têm em torno de dez páginas de ilustrações, quinze páginas. A única coisa, mas a questão da obra é excelente, impecável, também recomendo. Bom, são quatro obras, sendo que uma delas, na verdade, uma delas é dupla, é um box duplo. É que tá à venda do mercado. Também tem uma outra que tá chamada, que chama-se Paradoxos, o Poder, 1878 a 1928, que é do Stephen Cocking, se não me engano. Então, tá até à venda, até nas principais livrarias, na Cultura, na Saraiva, se você for, é uma em capa vermelha, com a foto do Stalin, assim, quando ele era novo, na época ainda que ele estava começando até na militância do partido, escrito Stalin, assim, uma capa vermelha. Essa, se não me engano, é da Objetiva. Eu não tenho aqui, né? Mas também é interessante, é uma obra que eu li muito bem, é recomendada, inclusive. Então, daí também tem A Maldição de Stalin, né? Do Robert Gatletli. Gatletli, é um nome meio complicado de soletrar. Gatletli, é um nome irlandês, se não me engano. Gatletli, às vezes, a pronúncia é um pouco complicada, né? Mas fica aí as dicas para vocês, né? Mas essa daí, da Maldição de Stalin, ela conta que é um fato, né? Não é uma biografia extensa sobre Stalin, né? Mas fala um período da vida até do ditador, né? Que foi matar muitas pessoas de fome e também mandando para o Gulag, né? Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Inscrevam-se nas nossas redes sociais. Um abraço e até breve.